Hoje o assunto é muito bom. A gente vai te explicar como você pode conseguir bolsas de intercâmbio para os Estados Unidos e para a Europa. E para te explicar melhor como você pode fazer um intercâmbio ganhando bolsa, nós vamos dividir o vídeo em oito tópicos. Primeiro, como funciona a bolsa de intercâmbio? Número dois, para quais universidades você pode ir nos Estados Unidos e Europa? Número três, para quem é esse intercâmbio? Número quatro, áreas de atuação e duração? Número cinco, qual nível de inglês você precisa? Número seis, quais os benefícios? Número sete, como conseguir a bolsa? E o número oito é o mais importante. Esse vídeo vai ser o nosso guia explicativo para essas bolsas de intercâmbio. Então, se você chegou aqui por meio de um card de um outro vídeo ou se você está vendo agora aqui no lançamento desse vídeo, dia de hoje, a gente vai responder exatamente essas perguntas que o Felipe acabou de falar. E se você acompanha a gente aqui, você já sabe o quanto a gente acredita no inglês e o quanto ele tem o poder transformador. A gente tem até uma série sobre isso que você pode acessar clicando no card aqui em cima. Depois. Então, quando a International Business School chegou até a gente nos convidando para espalhar essa notícia dos intercâmbios, dos programas que eles têm, a gente custou a segurar. Eu definitivamente queria soltar essa notícia há muito tempo, mas a gente segurou para poder fazer um conteúdo bem completo aqui para vocês. Então, a gente já vai puxar para a primeira pergunta, que é como funcionam essas bolsas de intercâmbio. Então, é o seguinte, tem uma empresa chamada International Business School, ou IBS, que desde 2003 tem enviado alunos aí de todo mundo para poder fazer intercâmbio, para poder ter essa experiência aqui, assim como você quer ter também fora do seu país de origem, por meio de 28 programas diferentes. A IBS faz parte de dois institutos de educação que estão aqui na tela e ela já enviou mais de 12 mil alunos e estudantes profissionais para essas universidades que a gente vai listar agora aqui no número 2. Então, para quais universidades você pode ir nos Estados Unidos ou Europa? California State University, em Northridge, na Califórnia, Kuoa Business School, na Itália, Pearson College, London, na Inglaterra, State University of New York, nas cidades de Albany e New Paltz, em Nova Iorque, University of Laverne, Califórnia. Então, partindo para o número 3, para quem é esse intercâmbio, esses 28 programas diferentes que a IBS oferece? Você tem que ter no mínimo 18 anos, né? Primeira coisa. E a segunda coisa é que você precisa estar cursando algum ensino superior, algum curso do ensino superior de qualquer área, ou você já tem que ter terminado esse ensino superior que você fez em qualquer área. Então, você pode ser um estudante ou você pode ser um profissional, seja estudando também uma pós-graduação, né? Resumindo, você tem que estar ou estudando ou já ter se formado no ensino superior. E com relação às áreas de atuação e a duração desses programas? A gente tem as seguintes áreas de atuação, finanças, estratégia e marketing, empreendedorismo, recursos humanos, projetos, liderança, comunicação e inovação. Mas lembrando que você pode ter cursado ou estar cursando qualquer área, qualquer curso, e aí você vai para lá para poder fazer alguma coisa nessas áreas que eu falei, entendeu? E sobre a duração desses programas de intercâmbio, eles vão ter três semanas em janeiro ou julho, ou duas semanas em setembro, e você vai estar estudando full time, ou seja, de manhã e à tarde. Ah, e se você quiser conhecer um pouquinho mais da IBS e saber sobre os alunos que já foram, você pode entrar no canal oficial, que está aqui na descrição, que tem o depoimento de vários alunos já falando sobre as suas experiências, que assistindo a gente fica com vontade de ir em todos, né? Sim. Então, assim que acabar o vídeo, já clica aqui e vai dar uma olhada, porque são experiências incríveis. Indo para o tópico número 5 agora, é qual nível de inglês você precisa? Você não precisa fazer nenhum tipo de teste como TOEIC ou TOEFL, que são os testes um pouquinho mais complicados aí, não pelo inglês, mas pelo teste mesmo, mas você precisa ter um nível de inglês já que seja tipo um intermediário, assim, que você consiga acompanhar as aulas pelo menos, né? E já que você não precisa fazer esses testes, você consegue fazer um teste gratuito pela IBS, que é bem mais tranquilo do que esses testes que a gente citou aqui. Tópico número 6 agora, quais os benefícios? Então, você não vai estar apenas imerso full time, né? Por 3 semanas ou por 2 semanas num programa executivo, mas também você vai ter a chance de desenvolver a sua própria rede de contatos, visitar empresas super legais, imagina visitar a Amazon, conhecer as pessoas, os executivos, as pessoas que trabalham lá e começar a fazer o seu networking, porque aí, quem sabe, daqui a uns anos você não trabalha nessas empresas. Então, olha que legal que é essa experiência. Agora, indo para o tópico número 7, é como conseguir a bolsa. E é aí que entra a melhor parte e, enfim, o porquê que a gente está tão animado. A IBS quer patrocinar estudantes e profissionais com essas bolsas para que você possa fazer parte dos programas nessas universidades ou nos Estados Unidos ou na Europa. E você sabe como? Cobrindo 60% do valor que você pagaria normalmente. E isso inclui não só a bolsa, mas como os dormitórios na universidade, dependendo da disponibilidade delas, e também assessorando você com a documentação e visto necessários. E agora a gente entra no tópico 8, que é o mais importante. Se você já amou essa novidade, já falou, nossa, eu quero, é para mim esse negócio, eu vou me inscrever, e aí você nem é termina de ver esse vídeo e vai para o site do EBS e faz a sua inscrição. Se você fizer isso, você vai pagar mais caro. Então, calma, porque eu vou te explicar como conseguir os 60% de bolsa. Seguinte, aqui embaixo a gente deixou um link, um código promocional que você tem que usar para poder conseguir os 60%. E por que isso está acontecendo? Porque a EBS nos procurou, eles gostaram do nosso conteúdo, gostaram da forma que a gente trabalha e acreditou em nós. Então, eles criaram um desconto exclusivo para Paula e Felipe Xavier, certo? De 60% de desconto. Então, você tem que usar o nosso link aqui, certo? E o código promocional. E só para lembrar, o código promocional você vai colocar no momento da sua application, que é a sua inscrição. E só um tópico extra aqui, porque você deve estar se perguntando, quando eu posso me inscrever? E a resposta é agora mesmo. Você já pode clicar no link, usar o nosso código promocional e se inscrever. Se já estiver rolando alguma turma, você pode se inscrever normalmente, você pode se inscrever mesmo assim, porque você já vai concorrer para a próxima bolsa, da turma seguinte. Isso. E por fim, lembre-se que a sorte acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então, ó, não deixa de aproveitar uma oportunidade como essa. O processo da bolsa é simples, não tem requisitos complicados demais, é tranquilo, tá? Então, aproveita. E se você gostou dessa parceria, dessa novidade que a gente acabou de contar aqui para vocês, e dessa parceria que pode realmente mudar a sua vida e turbinar o seu currículo e tudo que a gente já falou aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal e fica aí ligado para as novidades que vêm toda semana e dois vídeos por semana. E é isso. Valeu, um abraço de nós, casal Xavier. Valeu. Valeu.